Olá amigos, como vocês estão? Tomara que estejam todos bem, com a graça do nosso grande Deus. Abraço a todos vocês. Hoje vamos voltar ao passado. Longe, 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 1889. A primeira república brasileira, também conhecida como República Velha, ou República das Oligarquias. É o período da história do Brasil, que se estendeu da proclamação da república em 15 de novembro de 1889, até a revolução de 1930, que depois, seu décimo terceiro e último presidente efetivo, o Austin Lewis. Amigos, esta moeda é de 100 réis brasileiro antigo, 1889 a 1900. Da série 1889 a 1942, Real Velho, República, foi feito na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, pessoal. E aqui, galera, no anverso, estrelas no centro, cercada por círculo de estrelas, República dos Estados Unidos do Brasil. E aqui no verso, denominação dentro do círculo sem réis, ordem e progresso. Com estrelas em 15 de novembro de 1889. A borra dessa moeda é lisa, gente. O peso dela é 10 gramas, diâmetro 27 milímetros, espessura 2,10 milímetros. E a cunhagem foi de 28.943.000 unidades, desde de 1889 a 1900. E a cunhagem específica do ano de 1989 é de 8.553.500 unidades. E a composição desta moeda, gente, é cupro níquel. Cobre, 750 a 1000%. E níquel, 250 a 1000%. Galera, pena que esta moeda é uma MBC. Não está muito linda, mas... Ela é uma moeda muito bonita, que eu já vi ela. Uma subterba e é muito linda. Mas vamos para o catálogo, para vocês verem o preço desta moeda. Não são baratas, não, gente. É um preço bem acessível, viu? Vamos lá para o catálogo. Estamos, amigos. Olha como é uma moeda muito bonita. Pelo desenho aqui, vocês estão vendo que é uma linda moeda, né? Ó, 1889. A cunhagem que eu falei para vocês, ó. MBC. Aquela minha está MBC, acho que... Sei lá, está muito... Não está muito linda. MBC, R$25,00. Soberba, pula para R$230,00, gente. E flor de cunho, é essa daqui que está aqui. Acho que é uma flor de cunho isso aqui. É tirada a foto de uma flor de cunho. R$560,00. Bacana o valor, né? Para uma moedinha de 1889. Era para ser muito mais, né? Muito mais. Era para valer muito mais. Mas eu não entendo esses catálogos. Então é isso, galera. Galera, só tenho a agradecer a todos vocês. Por vocês acompanharem o meu canal. Se vocês puderem dar aquele like marotaço, gente. E se inscreverem no canal. Só tenho a agradecer. Estou indo embora, mas daqui a pouco estarei de volta. Muito obrigado a todos vocês. Por esse momento que eu estou aprendendo e passando informações para vocês. Abraços, abraços. E fui, galera.